Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Aqui quem fala é o Maxwell. Estamos aqui para começar mais um vídeo em oração, em consagração com Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos aqui para começar mais um dia para agradecer a Deus, para glorificar a Deus, porque Ele é o único que nos tem dado a vida. Ele é o único que é o nosso amigo, Ele é o único que está com a gente o tempo todo, Ele é o único que não nos abandona. Amém? Deixe seu pedido de oração, no final do vídeo eu vou estar orando por você e vou estar trazendo uma mensagem para você. É tanta luta, né irmãos? Olha a pandemia, estamos vivendo a pior geração que existe. É a juventude que não quer ir para a igreja, é a juventude fazendo tatuagem, é a juventude dando trabalho para os pais, é a juventude trazendo pandemia para dentro de casa, é a juventude fora da presença de Deus, é a juventude que conhece os caminhos de Deus e está fora da presença, é a juventude dando trabalho para os avós, para os tios, para a mãe, para o pai, para o trabalho, é a juventude chegando atrasado no trabalho. Estamos vivendo uma geração mais difícil que tem, é a juventude que não está nem aí com nada, às vezes você ora, pede Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que isso está abalando a minha casa? Por que que isso está acontecendo comigo? Aí você vai pensar, por que que eu estou passando por isso? Às vezes é um ato da vida, às vezes é Deus permitindo que você passe por isso para ver se você vai ter fé. Como eu já falei antes, às vezes você passa por um vendaval e só reclama, nada está bom. Irmãos, uma coisa eu vou dizer, tenha fé, mesmo estando difícil, tenha fé. Deus está com você, Ele não te abandonou, mas aí também depende de você. Às vezes você deixa de buscar, às vezes você deixa de orar, deixa de agradecer a Deus porque está cansado, cansado, porque está com dor no corpo, cansaço físico. Ah, não vou orar hoje não. Ah, não vou na igreja hoje não. Isso aí é tentação do inimigo. Ah, hoje é salta ceia? Ah, não vou não. Ah, hoje é culto? Ah, não vou por causa daquele irmão não. Ah, quem vai pegar o pastor? Ah, não vou por causa daquele pastor não. Fala demais. Irmãos, você tem que ir na igreja por causa de Deus. Para Deus fortalecer a tua alma, a tua vida. Agora, se você for para a igreja por causa de fulano, por causa de cigano, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo lá, você nunca vai ser fiel a Deus. Você nunca vai ter preenchimento no seu coração. Você só vai ficar com o coração vazio. Sem espírito, sem força, sem ânimo, sem vontade. Você tem que ir para a igreja para falar, Deus, eis-me aqui. Fala comigo que o teu cérebro quer te ouvir. Deus automaticamente vai falar com você. Deus automaticamente vai te dar força, te dar sabedoria. Vigor, o Espírito Santo vai descer sobre você. Às vezes vem até uma profecia. Às vezes vem até algo divino de Deus que faz você voltar para casa cheio do Espírito Santo. Com o brilho do Espírito Santo. Mas você tem que ir na igreja todos os dias. Tem pessoas que falam que não vai na igreja porque a fé já está nela. Não é a fé, só a fé que vai te dar força. A igreja, os irmãos, também vai te dar força. Eu tenho irmãos que é ousado por Deus. Que aquele Espírito Santo dele vai estar em você também. Vai te dar força. Vai te dar vigor, brilho. Automaticamente você vai falar, aquele irmão ali é ousado. Eu vou na igreja para ser ousado também. Você tem que ir na igreja para adorar a Deus. Não por causa do irmão. Não por causa que é longe. Não por causa do cansaço. Não por causa do que acontece na sua vida. Eu vou falar para vocês, irmãos. Eu saio do meu trabalho oito e meia da noite. Você acha que quando eu saio eu não vou direto para a igreja um pouco? Nem que seja para ficar cinco minutos, dez. Eu vou. Não tem problema. Eu chego, eu estou cansado. Sim, eu vou. Por quê? Porque eu gosto. É uma coisa que eu me acostumei. Eu falei, não, eu vou. Eu tenho maior vontade, muita vontade de sair cinco horas. Porque cinco horas dá tempo de ir na igreja. Na igreja. Mas não. Como eu trabalho até oito e meia da noite, não tenho tempo. Mas o tempo que eu tenho, eu vou um pouco. Agradeço a Deus. Eu falo, Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por me abençoar. Obrigado por transformar minha casa. Obrigado por cuidar de mim, da minha família, dos meus irmãos, do meu pastor, da minha pastora. Que o senhor possa continuar cuidando da ovelha deles. Não tem coisa mais gostosa do mundo do que você estar na presença de Deus. Porque o mundo lá fora só vai te trazer coisas ruins. Dor de cabeça. E agora eu falei, filho dando trabalho. Aí às vezes você tá com um filho aí numa balada. Acontece alguma coisa grave com ele. Porque geralmente, a maioria das vezes, o filho tá na balada, o pai tá junto. A mãe tá junto. Às vezes o pai tá em casa. O filho tá fazendo as coisas erradas. Não sabe o que acontece com ele lá fora. De repente chega a notícia. De repente chega algo grave. Entendeu? Por quê? Porque você deixou isso acontecer. Deixou isso acostumado dentro da sua casa. E a maldade que tem nele, que ele faz no mundo, ele vai trazer pra dentro da sua casa. O que é que acontece? Gera maldade. Gera maldição dentro da sua casa. Você pode ser da igreja do jeito que for. Pastor, missionária. Mas se o seu filho for do mundo, eu trazer as coisas do mundo dentro da sua casa, não vai adiantar nada. A maldição vai continuar do mesmo jeito. Eu conheço o filho de pastor aí, filho de pastor, que canta a música do mundo o tempo todo. Que vai pra festa, que vai pra balada. Aí chega na igreja, Senhor, eis-me aqui. Fala comigo. Ah, ah. Deus não vai te ouvir não, meu amigo. Deus não vai te ouvir. Ele vai continuar com a graça sobre você. Mas te ouvir não. Porque você tá no mundo. Um dia não dá nada você ir pra igreja, mas tá com as coisas do mundo dentro do seu coração. Você tem que libertar essas coisas do mundo. Você tem que sair das coisas do mundo. Porque do mundo é que você vai viver. Não adianta nada, Senhor. Me batiza com o Espírito Santo. Me renova. Mas aí seu pensamento vai estar lá no mundo. Ou depois que eu sair daqui. Eu já tenho uma baladinha pra ir. Tem uma festinha pra ir. Só música do mundo, ó. Puf, 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 puf. Mas irmãos, Deus não vai habitar nisso, não. Jamais. Deus não vai habitar nisso. Nunca. Ele vai ter a graça sobre você. Mas você também tem que se esforçar pra estar no Espírito Santo. Entendeu? Agora esses filhos de pastor, que pelo amor de Deus. Desculpa, eu falo. Esses filhos de pastor que tá no mundo. E chega na igreja, dá um de santo, dá um de bonzinho. Não. Esses aí, ó. Sinto muito, mas Deus não habita, não. Mas irmãos, abra a Bíblia aí que eu vou ler pra vocês aqui. Hein? Vou abrir a Bíblia aqui de imediato aqui pra vocês. A palavra que Deus tocar no meu coração aqui eu vou ler. Amém? Vamos ler aqui. Hein? Jó, ó. Jó. Vamos ler em Jó. É Jó, versículo 4. Ou capítulo 4. É que a minha letra aqui é tudo junto aqui, então. Às vezes eu confundo. Mas vamos lá. Abrir Jó. Vamos ler aqui. Jó 4. Então respondeu. Ele faz. Otemanita. E disse. Sem terminarmos, sem tentarmos, falarte, enfardarte, as, mas quem poderia conter as palavras, eis que ensinastes a muitos e tens fortalecidos, a irmãos farsas, fracas, irmãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçam e os joelhavam, os desfalecimentos. Tens fortes, fortalecido, mas agora que se trata de ti, te enfenda, enfada. Tocando-te a ti, te perturbas, porventuras, não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos. Irmãos, eu vou ler de novo, porque tem umas palavras aqui que é diferenciada. Mas essa palavra aqui, ó, é pra você. Ó, Deus tá mandando falar com você. Isso é a pluma. Ó, então respondeu. Ele faz. Ó, temanita. E disse. Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos e tens fortalecidos, as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes. Tens fortalecido, mas agora que se trata de ti, te enfadas. E, porventura, não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos. Irmãos, olha aí, essa palavra aqui, ó, foi Deus que mandou falar pra você. Deus, força o teu caminho, anda no teu caminho de Deus. Seja liberto, antes que seja tarde demais. Você tem o caminho largo e o caminho estreito. Vinde a mim todos que estarem cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Olha, pra você ver que mensagem, que mensagem em Jó, pra você ver. Fortalece os teus caminhos, anda no teu caminho certo. Tem o caminho estreito e o largo. Você tá indo pro largo. Não adianta nada você ir pro largo. Igual eu já disse, igual eu já fui brigado na igreja esses dias. Não adianta nada, tem as 99 e 1 ser perdido. Ou seja, as 99, tem as 99, mas 1% é você. 1% é você, irmãos. Você tem que andar no caminho certo. Fortalece teu coração. Ora, consagra, entra em jejum, transforma sua casa, liberta, ora pelos seus familiares. Tem familiares que tá entrando em guerra um com o outro. Tá entrando em soco um com o outro. Tá entrando em tribulação um com o outro. É fofoquinha dali. É fofoquinha daqui. Transforma o seu coração, liberta. Feche seus olhos, vou estar orando por você. E que Deus transforme o seu coração. Senhor meu Deus, aqui estou, meu Pai. Mais um dia, orando, em prol do milagre. Em prol da libertação. Em prol, meu Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na família que estão ouvindo agora. Essas famílias, meu Pai, que estão fora dos caminhos da presença de Deus. Aqueles que não são casados, mas moram junto. Que têm filhos. Liberta eles, meu Pai. Transforma eles. E aqueles que estão na Tua presença, meu Pai. Que o Senhor possa entrar com providência no casamento deles. Casa esses casais, meu Pai, que estão fora da Tua presença. Ou então aqueles que estão indo na Tua presença, mas não são casados. Que nem no meu caso. Dá, meu Pai, sabedoria pra nós. Entra com providência no nosso casamento. Entra com providência, meu Pai, na vida desses jovens que estão fora da Tua presença. Tenha misericórdia deles. Transforma a vida deles, meu Pai. Faça com que eles, meu Pai, entrem no caminho estreito. Que é a Tua presença. O caminho largo só tem oferecer coisas ruins. Só tem oferecer, meu Pai, coisas do inimigo. O tempo todo o inimigo estava fora. Derrubando pessoas. Matando pessoas. E o Senhor ainda está com a graça debaixo daqueles que é da Tua presença. Mas está fora. Essas 91, meu Pai. Esses 99, meu Pai, que estão fora do Teu caminho. Traga eles de volta, meu Pai. Traga eles, meu Pai, para o Teu caminho. Para que possam ser liberto. Ser salvo. Ser santificado. E que a fé tenha sobre eles, meu Pai. Às vezes você tem um chamado de profeta. De pregador. Mas você está fora dos caminhos de Deus. Se apruma. Entre na providência, meu Pai. De ir buscar os caminhos de Deus. O mundo não tem nada a te oferecer. Mas os caminhos de Deus, sim. Transforma, meu Pai, a vida desse jovem. Dos que estão nos hospitais. Daqueles que estão, meu Pai, fracos. Daqueles que estão, meu Pai, desanimados. Que não vão na igreja por causa do fulano. Por causa do ciclano. Liberta eles, meu Pai. Da força. Sabedoria. Entendimento. Transforma minha casa, meu Pai. Protege a casa deles. E desses que estão ouvindo. Que o Senhor possa, meu Pai, ter um dia abençoado na vida deles. Essa é a minha oração. É a sua oração. Que o Senhor possa, meu Pai, transformar a sua vida. Te dar graça. Sabedoria. Não desanimes. Não entregue teu coração para o inimigo. Não deixe que seus pensamentos sejam só do inimigo. Mas fala, Senhor, cuide do meu coração. Transforma. Me dá sabedoria. Eu estou fraco. Me dá, meu Pai, um caminho largo. Para seguir, meu Pai. Mas também para seguir pregando a palavra de Deus. Sair no mundo, meu Pai, falando da Tua vontade. Que o Senhor possa, meu Pai, me tirar do lamaçal do pecado. Que o Senhor me dê um caminho largo, meu Pai. Mas que venha só para falar da presença de Deus. Porque tem pessoas, meu Pai, que estão no mundo, mas não fazem as coisas erradas. Só pregam as coisas ruins de Deus. As coisas boas de Deus. As coisas que transformam, meu Pai. Tem pessoas que estão no mundo, mas só falam as coisas boas de Deus. O que você tem aqui, meu Pai, para falar coisas boas. Essa é a minha oração. Eu te agradeço. E me perdoa se eu falei alguma coisa nessa oração que não te agradou. Que não, meu Pai, te santificou. Mas o que eu pude fazer, eu fiz. Agora eu faço a sua parte. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é a palavra. Essa é a oração. Se eu for alguma coisa que às vezes do nada saiu fora do padrão, me perdoa. Eu estou iniciando ainda. Estou começando agora com esses vídeos. Mas Deus vai me dar graça. Deus vai colocar palavras na minha boca. E Deus vai me dar sabedoria. Porque a gente está aqui para aprender. Deus está aqui para nos ensinar. E eu te agradeço. Fique com essa oração. Deixe seu pedido de oração que eu vou estar orando por você no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto